Vamos agora com aquela história dos presos que fugiram da delegacia. Detalhe, esses safados aí são considerados de alta periculosidade. Por isso a foto tá na sua TV pra, de repente, no Disque Denúncio 181, você ajudar a polícia a recapturá-los. Eram 10h30 da noite quando tudo aconteceu. Quinta-feira, tranquilo, imagens que chegaram agora. E eu vou te mostrar em detalhes o passo a passo da fuga dos bandidos que estavam presos naquela cela. Dá pra ver o exato momento que eles descem usando a Tereza, que é nada mais é do que lençóis amarrados, coxas amarradas e dão no pé. Tá percebendo ali na direita do vídeo? A gente colocou uma bolinha pra destacar e fica mais fácil de você compreender a cena. Porque tá noite, tá escuro, dá pra ver o vulto. Saiu o primeiro, o segundo tá lá no rapel, na delegacia, e deu no pé. Entra comigo na delegacia agora pra você ver a imagem de dentro da cela. De dentro da cela. Os caras estavam lá há nove dias, pensaram de tudo e fugiram pela janelinha dos fundos. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar? Por que eles não usam essa criatividade pra fazer o bem? Eu vou te contar, viu?